O trânsito de Joinville fez mais uma vítima fatal. Um ciclista morreu depois de ser atropelado na Zona Leste. Olha só. O acidente aconteceu no bairro Boa Vista. Reginaldo Pereira de Souza, de 38 anos, foi atropelado na rua Albano Schmidt. O condutor do veículo, Hamilton José Maceneiro, de 46 anos, prestou socorro e aguardou até que a polícia chegasse para atender a ocorrência. Segundo a polícia militar, a vítima andava de bicicleta e carregava mais uma ao lado. Quando atravessou a rua, foi atingida pelo automóvel. A princípio, nenhum indício de embriaguez com o condutor. Está tranquilo, só está um pouco nervoso devido ao choque do acidente ali, ter vitimado uma pessoa. O ciclista morreu no local. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para atender o caso. Já o motorista não sofreu ferimentos. Nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.